Neste vídeo enviado recentemente por um internauta que preferiu não se identificar mostra a ação criminosa de um bandido que teve acesso a um prédio na avenida Porto Velho, aqui em Cacoal, no centro da cidade onde moram diversas pessoas como inquilinas Nas imagens dá pra ver a facilidade que o marginal tem em acessar o imóvel Com uma mochila nas costas, ele sobe as escadas Permanece por alguns minutos dos corredores do prédio Procura apartamentos que tenham fácil acesso Ao perceber que no local existe uma bicicleta encostada na parede ele ainda espera por alguns instantes pega a bicicleta e sai do prédio como se nada tivesse acontecido O vídeo das câmeras de monitoramento foi solicitado pelo proprietário da bicicleta para então ser confeccionado o boletim de ocorrência policial Até o momento, ele não recuperou a bicicleta O vídeo das câmeras de monitoramento foi solicitado pelo proprietário da bicicleta